De novo, e depois de novo, e de novo, continue começando até conseguir, entendeu? Mas tão, tão, o início, a inocência, a novidade, tá ligado? Tem toda essa malandragem no início, tá entendendo? É que não dá pra andar com o Brasilão. Ficou até mais simétrico, se liga. E dentro dessa doutrina, ela meio que representa iniciativa, que é uma forma do cara enfrentar o mundo. É a vibe do momento, se liga. O cara pode ser experiente, o cara pode saber o que ele tá fazendo, mas a coisa mais difícil do cara fazer é entrar na vibe. Mesmo quando o beat para, a vibe não vai morrer. Isso é uma espécie de disciplina, entendeu? O cara não é correr independente. Isso fala muito sobre a carreira de um artista, assim, o início é sempre muito bonito do sucesso, é sempre muito da hora. É a força, tá ligado? A capacidade de fazer girar, de fazer acontecer, tá ligado? Quando você chega lá na frente, aí você começa a perceber várias coisas feias acontecendo E quando eu encontrei um moleque que estava passando por uma situação muito parecida, a gente conseguiu achar essa temática de uma forma super interessante ali na música. Porra, eu coloquei isso na minha arte, porque é uma coisa que é uma parasita que tá aqui nas minhas costas já há anos. Aí, ó, fluiu, porra. Seqüência, quando você é botado numa situação de discernimento, onde nem sempre a escolha certa é a face, você também precisa de força, você também precisa de disciplina. Eu já tive muito essa parada de querer ser o número um. O cansaço é absurdo e às vezes você não é o número um pra você, entendeu? Quando estiver sozinho, vigie seus pensamentos. A verdade não pode se esconder aos olhos daqueles que vigiam sem descanso. Isso traz muito da cultura local mesmo, do reggae, mano, tá ligado? Isso é toda uma identidade, um universo que existe ali em Fortaleza. Falando mais uma vez, de saber por onde andar, como lidar, falando sobre lealdade, falando sobre várias andanças aí, indas e vindas, tá ligado? E eu acho que a consequência disso é o desenvolvimento da visão, com clareza, né? Calma. É uma música que em vários lugares, do Norte e do Nordeste, eu vou tocar, mano, é mó parada, né, velho? Tipo, a reação da galera, a conexão com o negócio. Tô focando tanto nesse disco, nesse quesito musical, porque já que é isso que as pessoas querem, mano, então toma, cara. Essa parada da curiosidade, da busca, do experimento, dos testes, tá ligado? E aí você tem uma experiência completamente nova. Isso é bom, isso é bom. Pra ir longe, aí você já ganha um reviravolta, tipo um plot twistzão dentro do disco, entendeu? Quanto mais a fundo você se conecta, mais alto você se eleva, então... Música pra viajar mesmo, cês querem música mesmo pra viajar, pai? E aí a mensagem, ela se fortalece. Uma mensagem de busca pessoal, tá ligado? Essa foi a primeira música que eu fiz no disco, sabia, mano? Fala muito sobre uma busca interna. Será que vai dar certo? Tá ligado? O medo das barreiras. É tipo, é isso, entendeu? Era assim, eu tava meio que nesse mundo obscuro, assim, das coisas, mano. E aí, do nada, pum! Quando você tem autoconhecimento e busca espiritual, o seu propósito aqui na Terra, é meio que esse rolê de sair desse momento e chegar num momento mais elevado mesmo, mais pra cima, mano. Ela fala um pouco sobre força mental, eu devanei. Dá pra ver que naquele momento eu tô me sentindo grandioso. Eu odeio tomar doce, mas eu vivo o alto tipo... O acaso é uma parada muito chave na música, tá ligado? Você tem que ficar criando assim, sem muita pretensão, entendeu? Surge várias coisas do nada, que são texturas, assim, que às vezes a gente queria fazer, mas não é que acontece do nada, pum! Do nada ela aparece, mas tem que ficar fazendo, mano. Antes de lidar com tudo isso aqui, eu tô na minha vibe, eu tô fortalecido, tá ligado? Ela representa meio que o vilão mesmo, o inimigo, de certa forma. São vários inimigos na vida, né? Às vezes a nossa própria mente é o maior inimigo, tá ligado? Então, joga lá naquele mesmo canal, né? Até onde você é capaz de ir, dependendo do contexto, entendeu? O que diz, né? A intuição opera em um nível profundo, além do alcance da lógica e das emoções. Então, a terceira inteligência, como se fosse um seixo de sentido. Especial, tá ligado? O cara tem a imaginação forte, você tá vivendo ali o mundo do vilão, tá ligado? Ela... Tá respondendo, né? Tá respondendo. É, porque... Eu acho que tá errado, sabia? Mas eu vou... Ficou bom. Tem mais verdade, tem mais coração, tem mais musicalidade. É mais orgânico, é mais humano, é mais vulnerável. Então, depois de uma tempestade muito grande, uma música que passa o conforto e a tranquilidade, a paz. É, contraste. Independente de isso gerar frutos ou não, riqueza ou não, dinheiro, isso aí é o meu talento, entendeu? É a minha habilidade, mano. Mas o nome 336 foi a primeira coisa que eu escolhi, tá ligado? Essa música, ela reúne todos os conceitos, uma só e é meio que um desabafo. Eles não me respeitavam nessa porra, agora houve esse bagulho aqui, mano. Montar a dor, montar a vitória, e ela junta tudo, isso é o 333, tá entendendo, mano? É toda essa batalha, mano. A batalha de viver, mano. Exatamente. Mais um dia nesse lugar. Ou seja, qual foi a função que a pessoa veio fazer, se ela tá em equilíbrio com essas três esferas da vida dela, com certeza ela vai conseguir ser o melhor, tá ligado? Dentro do que ela faz. Depois de todas aquelas histórias e... Indas e vindas e coisa e tal, o cara, ele consegue se centrar, entendeu? É um processo massa, mano. Tá ligado? Tem sido. É muito vibe, né, mano? Todas as vezes que rolou essa parada assim, musical, doida, que nós fez, foi muito louco. O conceito que muitas vezes é o que o cara... A única coisa que o cara tem no início, é isso. Eu só quero realmente amadurecer tudo, botar tudo em uma obra que faça sentido pra ser um pacote completo, assim, pra galera entender, mano. A galera ver e falar, caralho, mano, olha a variedade sonora, tá ligado? Olha a essência do rap na parada, olha a essência da música eletrônica. É o melhor momento da minha vida, né?